Olá meu querido, olá minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Meu querido, minha querida, você que está ao vivo comigo na live, beijo no seu coração, gratidão sempre. Pois bem, está aqui Roberto Mantovani, Andréia Mantovani e Alexandre de Moraes. Vocês sabem que eles estão sendo ali acusados de agressão e de injúrias e de difamação em relação a Alexandre de Moraes. E o seu filho, ali no aeroporto na Itália. Pois bem, eles já liberaram uma nota à imprensa e disseram que tudo deverá ser esclarecido, que está havendo uma interpretação equivocada e que não houve agressão e que eles externam profundo respeito às autoridades constituídas e que lamenta o ocorrido. Mas estão sendo suspeitos aqui de agressão ao filho de Alexandre de Moraes e Alexandre de Moraes, calúnia, injúria, difamação, enfim. E eu expliquei para vocês que se investigarem e conectarem eles ao ato atentatório do dia 8 de janeiro, pode ser uma agressão mais grave. Uma agressão em decorrência da atividade judicial de Alexandre de Moraes no combate aos golpistas. Aí vai ser um crime muito mais grave e a situação muito mais séria. Mas é interessante a gente observar que, como eu comentei para vocês, eles serão investigados em todos os âmbitos. Receita Federal vai bater na porta da empresa dele, Ministério Público do Trabalho, enfim. Se ele é um patriota, exemplar, homem conservador, de bem, não vai encontrar nada. Mas eu não acho. Por que eu estou dizendo isso? Esse senhor, o Roberto Mantovani, ele tem uma empresa aqui no Brasil que ele diz, no LinkedIn, no seu currículo ali, que essa empresa representa uma empresa alemã, uma indústria alemã de bombas, enfim. Uma série de situações ali em que ele diz que ele é o representante dessa empresa alemã aqui no Brasil. Essa empresa alemã já soltou uma nota e disse que ele nunca foi representante da empresa. Olha aí a investigação. Olha aqui o cidadão de bem. A Polícia Federal vai atrás de tudo, gente. De tudo que estiver conectado a qualquer situação que pode reverberar em crime, a Polícia Federal vai atrás agora. Porque, como eu disse para vocês, se eles atacaram, de fato e de verdade, um ministro do Supremo Tribunal Federal, o que eles não fariam comigo e com você, réis mortais, que não tem nenhum cargo dentro do ambiente de poder no país? O que eles não fariam se eles pudessem? Então, isso aqui tem que ser combatido e rechaçado. A Polícia Federal já pediu os vídeos de toda a situação e Alexandre de Moraes confirmou que foram atacados, que bateram no rosto do filho dele, que o óculos caiu, que eles foram agredidos verbalmente, enfim, toda essa situação. E o vídeo vai mostrar a verdade dos fatos e cada um vai responder segundo a sua culpabilidade. Mas que todo esse âmbito de investigação será amplo, vai, vai ser uma devassa, um tsunami, como eu expliquei no vídeo de ontem. Porque esse tipo de ação é inaceitável. E um detalhe importante em relação a Bolsonaro nesse contexto. Várias autoridades, inclusive opositores ferrenhos, Alexandre de Moraes, soltaram notas de solidariedade e de repúdio a toda essa ação a priori violenta que eles sofreram ali no aeroporto da Itália. Bolsonaro calado. Bolsonaro não falou nada, não soltou nada. Isso só mostra que é aquilo que eu expliquei ontem no vídeo de ontem. Isso é a face real do bolsonarismo. Do que Bolsonaro deixou como herança para todos nós. Violência, ameaças, intimidações, cuja base é mentira e fake news. Esse é o retrato do bolsonarismo e de Bolsonaro. Só que tem um porém. Você conta e eu conto. Eu conto. É muito burro. É burro. Coitado do burro, né, gente? Vocês falaram ontem que eu chamo de anta e coitado da anta. É verdade. Coitado do burro, coitada da anta. Gente, isso aqui não está passando despercebido. Isso aqui, esse posicionamento de Bolsonaro, não está passando despercebido pelos outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque Alexandre de Moraes não foi o primeiro a ser agredido, não. Barroso já foi agredido, outros foram ameaçados, enfim. E Bolsonaro se calar nesse momento. Que momento, Andréia? O Supremo Tribunal Federal vai julgar Bolsonaro, meu querido, minha querida. Vai julgar o recurso extraordinário dele em relação à sua inelegibilidade decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral. É o Supremo Tribunal Federal que vai julgar e ver diante de tudo isso essa conduta reprovável de Bolsonaro, de não externar pelo menos um mínimo de simpatia, né? Só que ele ia ter que mentir, né? Ele ia ter que ser mentiroso e carapálido, não é? Então está calado. Isso não está passando despercebido. E é interessante todos esses movimentos, por quê? Aqui, ó. Procuradoria Geral da República, Augusto Aras, o passador de pano. Você lembra? Pois é. Augusto Aras está se movimentando agora. Será por quê, né? Eu vou te contar. É porque ele quer ser reconduzido. Agora em setembro, já em agosto, Lula já deve indicar um novo nome para Procurador-Geral da República. Para ocupar a vaga de Procurador. Ele pode reconduzir Augusto Aras, o presidente da República, Andréia? Pode. Se ele quiser, ele pode reconduzir. Augusto Aras vai ficar mais dois anos. Então, por isso que Augusto Aras já está aparecendo. Mas como assim, Andréia? Augusto Aras pediu a lista de todos os seguidores de Bolsonaro. Sabe o que é a lista de todos os seguidores? Porque ele tem milhões de seguidores. Que é a lista de todos. Aí você fala assim, mas Andréia, para quê que é isso? Para cruzamento de dados. Saber quem ali foi identificado aqui nos atos golpistas. É para cruzamento de dados. E não só isso. O Procurador-Geral da República pediu para que Alexandre de Moraes dê a ordem para todas as plataformas de redes sociais de Bolsonaro, para que eles passem todas as postagens de vídeo, enfim, de Twitter, de tudo. Todas as postagens de Bolsonaro sejam repassadas para a Procuradoria-Geral da República. que diz respeito às eleições, que dizem respeito às urnas, que dizem respeito a militares, que dizem respeito a ministros do Supremo Tribunal Federal. Demorou demais? Demorou demais para fazer isso, gente? Quantos ataques Bolsonaro não fez ao Supremo Tribunal Federal? Quantas mentiras levantadas sobre o pleito eleitoral, sobre a probidade e segurança das urnas por Bolsonaro durante os seus quatro anos de mandato? E Augusto Aras nunca fez isso. Demorou demais. Agora está agindo. Ele pediu isso ontem, para que Alexandre de Moraes dê essa ordem para as plataformas digitais. Ele pediu para Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes é o relator de todas essas investigações resultantes do atentado ao golpe, ao ataque, à abolição violenta do Estado Democrático de Direito no dia 8 de janeiro. Que nós sabemos, foi só o ato que eclodiu numa série de atos anteriores, concatenados, que reverberou na sua explosão, no seu dia D, que foi dia 8 de janeiro. E Augusto Aras está fazendo tudo isso para quê, Andréia? Para impultar a responsabilidade sobre Bolsonaro como um autor intelectual. Ah, não acredito! Verdade! Será que Augusto Aras não percebeu isso antes? Quantas vezes Bolsonaro tentou o golpe durante o seu mandato, no dia 7 de setembro, fazendo aquela movimentação, toda aquela situação, chamando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de canalha! Agora Augusto Aras acordou. Você conta, eu conto. Tem que ser exonerado. Augusto Aras não pode ser reconduzido por Lula. Lula está sofrendo pressão, viu? Inclusive de alguns ali do Nordeste, do PT, para reconduzir Augusto Aras. Se Lula fizer isso, aí Lula vai dar um de bolsonarista e vai dar um grande tiro no seu pé. Lula não pode fazer isso. Lula tem que escolher um novo procurador-geral da República. Alguns falam em Flávio Dino, meu sonho, só que não. Flávio Dino não vai, gente. Mas enfim, pode ser que seja o vice-procurador eleitoral, viu? Pode ser que seja ele, o Paulo. Pode ser que seja ele que seja o escolhido por Lula. Em relação a Bolsonaro, gente, é público e notório que Bolsonaro é autor intelectual da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. É público e notório, isso é claro, é solar, é por vários atos. E o que vai ter de vídeos e de postagens envolvendo Bolsonaro e esse aqui, dele mesmo, o que não vai faltar é provas. Como eu sempre digo aqui, Lula foi afastado do pleito eleitoral em 2018 pela Lava Jato sem provas. Bolsonaro será condenado por excesso de provas, cujas provas foram produzidas por ele mesmo, notadamente a partir das suas redes sociais. Isso a gente já viu e vê direto. Eu posso colocar um monte de vídeo aqui mostrando Bolsonaro atacando o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, a democracia, o pleito eleitoral, o TSE, etc. Enfim, tem excesso de provas. E vai responder. Vai, vai. E Augusto Aras tem que ir embora. Viu? Agora, você conta e eu conto. Tem um outro aqui que está enrolado. Eles estão enrolados, gente. Parecendo uma cobra assim, ó. Está enrolada neles mesmo. Uma coisa difícil. Anderson Torres. Anderson Torres foi preso em janeiro. Ficou até maio preso, foi liberado. Hoje está usando tornozeleira eletrônica. Enfim, suspeito de estar envolvido na tentativa de golpe violento à democracia no dia 8 de janeiro. Onde tem a minuta do golpe que foi encontrado na sua casa. Enfim, uma série de situações que o envolve diretamente em toda essa trama. Ele, ex-ministro da justiça do ex-presidente Bolsonaro. O que está acontecendo agora? Foi aberto um processo administrativo contra ele na Polícia Federal. Porque ele é delegado da Polícia Federal de carreira. E foi aberto um processo administrativo em relação ao seu salário. Porque existe uma nota técnica do Tribunal de Contas da União de 2013. E essa nota técnica diz que servidores públicos federais que forem presos preventivamente, dentre outros tipos de prisão, não pode receber salário. Se ele foi preso por crime, o salário dele tem que ser suspenso. E Anderson Torres recebeu seus salários durante esses quatro meses em que ele ficou preso. Recebeu seu salário ali de quase 30 mil reais normalmente. E agora acabou esse processo administrativo. E ficou decidido pela Polícia Federal que ele vai ter que devolver 120 mil reais aos cofres da União. Pois ele não poderia ter recebido os salários que recebera enquanto estivera preso. Então ele vai ter que devolver. Então a situação é difícil, né? Aí vocês escutam aqui, daqui a pouco vai ter o Pix. O Pix do Anderson Torres, não é? Aí os manezão vai lá e paga. Só que como eu disse, você que é deputado, você que é senador, é uma ótima oportunidade para você fazer um projeto de lei, proibindo o Pix para pagamentos de situações em que envolva crimes. Por quê? Porque quando a pessoa se envolveu num crime, existem uma diversidade de consequências que podem vir em decorrência desse crime. E colocar Pix para as pessoas, para o cidadão pagar, tira o efeito pedagógico da pena e a questão personalíssima da pena também. E isso está estabelecido em lei, na lei de execuções penais. Então isso não pode ocorrer, bem como no Código Penal e de Processo Penal. Não pode ocorrer. Tem que haver uma legislação própria no sentido de proibir Pix para bandidos ou para suspeitos, no mínimo, de crimes graves. Entende? Bolsonaro que o diga, né? Bolsonaro que o diga. Depois fala que é patriotário e as pessoas acham ruim. Que é gado, acha ruim. Pelo amor de Deus, gente. Acreditar num governo, tudo bem, isso é uma coisa. Mas continuar no erro, vendo todas as situações sendo reveladas, as máscaras caindo, e mesmo assim a pessoa continua no erro, aí já é burrice. Coitado do burro, novamente, desculpa, burro, desculpa, anta, te perdoa, gado. Mas pelo amor de Deus, né, gente? É uma vergonha. Então esse aqui vai ter que devolver 120 mil reais. E o processo continua. E daqui a pouco pode ser preso novamente. Mas não é só ele, não. A situação também está feia para Sérgio Moro. Sérgio Moro deve ser cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná por abuso do poder econômico. Ele, antes de ser candidato a senador, ele se levantou enquanto candidato a presidente, você lembra? E ele já começou a fazer campanha. Antes mesmo da pré-campanha, ele já começou a fazer campanha. Isso é abuso. Isso é abuso. E isso está sendo investigado pelo TRE do Paraná. E não só isso. Abuso do poder econômico. Ele, enquanto senador, ele poderia gastar ali, na eleição dele, 4,4 milhões de reais. Em toda situação eleitoral. Ele gastou mais de 5 milhões de reais. E prestou conta disso. Olha o burro, coitado do burro. E ele prestou conta disso. Ele poderia gastar 4,4 milhões. Ele gastou mais de 5 milhões. E provou tudo isso para o TRE. Deu a prestação de contas gastando tudo isso. Ou seja, ele produziu prova contra ele mesmo lá, né? Porque se ele não tivesse prestado conta de tudo, podia até passar batido. Mas como ele prestou conta de tudo, estava tudo lá, os recibos, tudo, com os contratos, tudo, tem a prova material. E ele deve ser cassado. O seu mandato deve ser cassado pelo TRE do Paraná. Cabe recurso, André? Cabe. Sendo cassado, ele pode entrar com recurso no TSE. Mas acredito que até em fevereiro essa situação já deve estar estabelecida. E ele será cassado. Entende? Hoje ele está sobre uma ação judicial de investigação no TRE do Paraná. Inclusive, mudou o relator, viu? O relator era o Jorge, salvo engano, que era até simpático à Lava Jato. Então, possivelmente, ia ser até favorável aqui. Mas só que entrou um outro, D'Artagnan. D'Artagnan. Entrou um outro relator lá, o D'Artagnan. E o D'Artagnan, ó, não tem nada de simpatia aqui, não. E, muito possivelmente, será contra e será de fato e de verdade pela cassação do mandato aqui do Sérgio Moro. E a situação só está complicando. E Sérgio Moro, como não foge a regra, já deu entrevista ontem. E já está se fazendo de vítima. Dizendo que isso é perseguição do PT, que é o jeito venezuelano do PT, que é vítima e que está sendo perseguido. Sabe que vai ser cassado, né, gente? Aí já se faz de vítima, de coitado. Oh, meu Deus. É o bolsonarismo. Outra face do bolsonarismo. Brabo, bababá, bababá, e ofende, agride, mente, faz e acontece. Depois se faz de santo, de vítima e de coitado. Só que aqui, não. E o quanto você conta? Eu conto. Aqui, ó. Essa aqui é outra. Carla Zambelli. O Supremo Tribunal Federal já marcou data para o julgamento de Carla Zambelli em relação àquele ato escroto, para não dizer outra coisa, dela com a arma empunhada, correndo atrás de um eleitor apoiador de Lula, em São Paulo, num bairro nobre lá, você lembra? Que ela pegou e saiu correndo atrás do cara, apontando a arma para ele. Aquela coisa horrorosa. Pois é. Olha aqui de novo, ó. Ó quem tá azindo, gente. Olha quem tá azindo. Olha, a Procurador-Geral da República tá azindo agora. Tarde demais. Enfim, Procurador-Geral da República está pedindo a condenação de Carla Zambelli por crime de porte ilegal de armas, por ameaça, e pede também o perdimento da arma definitivamente e o fim de qualquer possibilidade de Carla Zambelli ter o porte ou a posse de arma de fogo. Bem como pede também para que ela seja condenada numa multa de 100 mil reais a título de danos morais coletivos. E o Supremo Tribunal Federal marcou esse julgamento para agosto agora, viu? Carla Zambelli, então, será julgada nesses termos segundo essa situação aqui. E, ó, por iniciativa, ó, Procurador-Geral da República tá pedindo pra que haja a situação aqui, viu? Como as coisas mudam, né? É, é, né? É, aham, sei. Hum, tá bom. Engana aqui não, bicho. Aqui você não engana não, bicho. Não vai ser reconduzido, não. Lula, pelo amor de Deus, não reconduz. Augusto Aras, não. Não reconduz, não. Exonera logo e escolhe um de confiança, um que seja minimamente não passador de pano. Pelo amor de Deus. Então, essa aqui, meu querido, é outra, viu? Que tem ação judicial também. No TRE, tem ação judicial no TSE, tem dezenas e dezenas de ações judiciais criminais e cíveis pedindo money haves, indenização, por danos morais. Essa é outra que também tá na lista pra ser caçada. Bolsonaro, inelegível, Deltan, caçado, Moro, Carla Zambelli, e tem uma fila grande aí que segue, viu? E aqui vai ser o seu julgamento em agosto. Aqui, ó, como eu havia falado pra você, o Roberto Mantovani diz que representa essa empresa aqui, NETS, 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 um trem assim. Uma empresa alemã aqui no país, que a empresa dele é uma representante dessa empresa alemã aqui no país. E ele fala isso nas suas redes sociais, enfim, isso é público notório, tá no LinkedIn, né, que tem o currículo, toda a situação. E a empresa, essa empresa soltou uma nota, dizendo que ele não é a representante dela no Brasil. Que era fopista, fopista. E agora eu não pedi, eu não pedi. Dá uma paradinha, curte a live e compartilha, que é muito importante, viu? Muitas informações hoje, compartilha, tá bom? Ah, o que que eu comentaria de tudo isso? Ô, Polícia Federal, polícia Federal, oi, oi, ei, Ministério Público do Trabalho, ô, Receita Federal, pode ir atrás aqui, ó. Pode ir atrás, que atrás desse mato aqui tem cachorro. Pode ir atrás, que aqui tem rabo. Vai lá atrás. Vai atrás que tem. Porque esse aqui é o típico falso moralista, bolsonarista de ser. Esse seria os meus comentários. Mas, eu quero o seu comentário, pois ele é o mais importante aqui. Deixe o seu comentário, eu leio todos e respondo o máximo que eu consigo, tá bom? Você que tá ao vivo aí comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre, tá bom? E se você não for inscrito no canal, meu querido, meu querido, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.